Olá, hoje o RDTV vai falar sobre o dia nacional de combate ao abuso sexual das crianças e adolescentes que é lembrado no dia 18 de maio, mas hoje a nossa entrevista vai trazer um pouquinho do perfil do abusador como identificar uma pessoa que pode estar próxima, principalmente dentro de casa, para evitar que esses casos aconteçam nós vamos conversar com o perito criminal Sandro César Roberto, obrigada pela sua presença aqui Sandro Bom dia, tudo bem? Tudo bom, vamos falar um pouco aí dessa sua experiência, você já vem trazendo palestras nessa área traçando um perfil aí do abusador, qual é o traço principal, dá para identificar uma pessoa que esteja interessada em alguma criança e adolescente e que você como pai ou mãe de repente começa a observar e a perceber tem um traço mais forte ou não? Ou existe aí todo um disfarce aí? Hoje em dia para você identificar um abusador é muito complicado tanto os psiquiatras como psicólogos, são várias entrevistas para poder identificar um suposto abusador, um pedófilo mas existem traços que a mãe e os pais podem prestar atenção, por exemplo o famoso tiozão, aquele que só gosta de ficar perto das crianças, que tem uma atenção maior com as crianças muito carinho excessivo com as crianças e que não tem parentesco nenhum, é um traço também tem aquela questão de ser parente e sempre procurar estar perto dos menores, das crianças e já tem uma certa idade adulta, já é o segundo ponto lembrando que também não é por isso que todo mundo é pedófilo, é abusador mas é um cuidado que a mãe tem que ter aquele que gosta de dar presente, presente caríssimo, fora de data, de aniversário, atenção é um sinalzinho de alerta na verdade às vezes as pessoas confiam tanto num parente e acham que podem estar julgando mal mas é importante os pais acompanharem essa situação mais de perto, quando começam a observar isso como que devem agir? O pai e a mãe tem que começar já, prestar atenção, na tua filha quando ela vai começar a formação física dela porque junto com a formação física vem a formação neurológica então que passe a acompanhar desde essa época quebre aquele tabu que, ah, eu não posso conversar porque ela é muito criança eu não posso falar porque ela é muito novinha não, tem que conversar converse com a tua filha, converse com o teu filho porque se você não conversar, o abusador, o pedófilo vai conversar Que tipo de situações, assim, são mais comuns que você vê na prática, na sua profissão? O que acontece muito é que a mulher que separou do esposo que está sozinha, está carente, acaba se envolvendo com a outra pessoa essa é o que acontece mais Tem também, isso, acontece muito, o amasiado, o amásio, né? Acontece muito a situação de abuso Infelizmente agora também, irmãos, que é a situação de incesto, que é a pedofilia irmãs e uma pequena quantidade, mas tem e é de se assustar até mães estão abusando de crianças De filhos? É, de filhos, no caso é até de meninas, de filhas também não é só de meninos, não Nossa, que chocante Isso, você, de outubro pra cá, nacionalmente teve um aumento de 15% Então acabou aquela mística de, ah, você tem que tomar cuidado olha, esse vizinho, não sei, não tem que tomar cuidado? Tem Olha, o estranho mas você tem que tomar cuidado dentro do seio da sua família porque infelizmente é onde está acontecendo a maioria dos abusos A gente sabe que na maioria dessas situações as crianças, elas não contam imediatamente para os pais, né? o que acontece Como ver um traço na criança que ela está sendo vítima de abuso? Ela dá sinais? Dá Ou ela fica muito triste que ela foi forçada, ela foi enganada ela, com o tempo, ela começa a se tocar mas também o excesso de alegria porque tem muitas que acabam se canalizando aquela falta de amor do pai para o abusador, para o pedófilo e hoje em dia o abusador, o pedófilo ele já não chega mais de forma violenta ou aquela sedução agressiva ele vai com calma, ele vai trabalhando várias questões ele até analisa a situação da família para poder abordar a tua filha e o teu filho então, dessa maneira, muitas vezes a criança, ela passa até a gostar do abusador porque ele é carinhoso, ele não briga e acaba nutrindo aquela carência de atenção do pai que está o dia todo no batente da mãe que está então, tanto o excesso de alegria e atenção gente, também não é para ah, está sorrindo demais, aconteceu alguma coisa não é isso? às vezes muda o comportamento, né? é uma criança mais tranquila e começa a ficar ah, ela está mais feliz ela não sai do WhatsApp ela está naquela euforia poxa, mas ela brincava com isso aqui agora não quer mais brincar porque querendo ou não acaba, como se diz acaba sendo precoce demais o aprendizado que ela tem nesse ponto de relação sexual numa idade que ela podia estar brincando ainda está buscando novas experiências desenvolvendo a cognição esse tipo de coisa bom, você fez a sua formação em São Paulo a especialização em São Paulo como é que foi a sua formação como perito? isso, eu formei em Macaé, no Rio de Janeiro um curso de perícia que tinha privado São Paulo e Rio existe muito isso por questões de falhas da perícia do governo a situação da segurança então, pode ver que os grandes crimes sempre tinham peritos particulares contratados e tal eu me formei lá e em São Paulo eu fiz uma especialização na criminalidade que engloba tanto a violência familiar a violência urbana então, eu tenho especialização nessa área e aí, dentro do que você vê, por exemplo que eu queria fazer um comparativo de onde você se formou para Mato Grosso existe diferenças de realidades que você pode ver aí em relação a essa situação de abuso de criança tá vamos pensar o seguinte a diferença de São Paulo e Cuiabá é gigantesca é gigantesca pelo tamanho e quantidade de pessoas mas o abuso, o pedófilo não tem fronteira então, do mesmo jeito que acontece lá acontece cá proporcional à quantidade de pessoas e o tamanho da cidade mas, indiferente disso é a mesma coisa o pedófilo vai buscar a criança o pedófilo vai dar uma maneira de se aproximar então, as pessoas têm que parar os órgãos têm que parar de pensar mas é São Paulo não vão começar desde agora vão começar a correr atrás fazer uma prevenção maciça sobre isso aqui agora Quanto à questão de realidade social você tem percebido assim também essa diferença acontece mais na classe mais carente ou mais pobre ou também existe esse tipo de situação mais também nas classes sociais mais abastadas porque o que dá pra a gente tem a impressão é que no caso quando a pessoa tem um pouco mais de condição ela consegue abafar esconder mais, né? Sim é, quando tem a condição financeira tem vários pontos em questões que pode pesar muito para que se esconda isso o nome do pai o nome da mãe até mesmo o tipo de tratamento que esses pais têm com essa criança entendeu? a tendência maior acontece maior em classes mais baixas em nível social mais baixo com a influência do meio ambiente onde que vive a carência financeira a carência de atenção às vezes o pai alcoora a mãe fuma droga mesmo que seja de crentes que são pessoas de boa índole que não use drogas que não façam ainda assim tem uma certa dificuldade por causa da labuta do dia a dia tem que sustentar a sua família e muitas vezes abre uma brecha e nas escolas Sandro? porque aí às vezes a situação está dentro de casa e aí como é que vai fazer para denunciar? você acompanha já deu palestras para professores como é que está assim esse trabalho dentro das escolas? atualmente eu dou palestra nas faculdades pessoal acadêmicos de direito esse ano vou acadêmicos de psicologia e jornalismo eu quero também englobar essa turma que eles têm que ter um certo conhecimento desse ponto universidades colégios públicos não tive nenhum acesso ainda o trabalho que eu sei que eles fazem são seminários de semana em semana de mês em mês que as secretarias devem organizar mas na minha opinião devia ter montar algum órgão alguma secretaria responsável para difundir esse tipo de coisa nas escolas geralmente o diretor fica responsável qualquer coisa denuncia para o diretor que o diretor leva o conhecimento da família dos órgãos competentes mas quem passa por isso ela tem vergonha até de se olhar no espelho isso quando ela se sente agredida se ela gosta ela não vai contar porque ela sabe que está errado tem uma certa idade ele tem tanto é o professor por exemplo ou é o guarda ou é o motorista da van entendeu então todos esses cuidados tem que ter mas é uma grande falha assim do Rodolfo na minha opinião das escolas não tem um setor direcionado para isso ah Sandro tem que montar uma equipe em cada colégio o custo é muito alto também concordo mas é muito melhor você investir na prevenção do que você criar como se diz uma legião de transtornados lá na frente de todos os casos que você já acompanhou você trabalhou teve algum que mexeu muito com você que chocou que te fez inclusive te incentivou a trabalhar nessa prevenção em fazer palestras todos mexem com a gente mas teve um em particular de uma garotinha não vou citar nomes é nove anos e eu conversando com ela e conversei com o abusador o abusador era o avô e ela as vezes não falava ela desenhava cartinha escrevia ainda com aquela letrinha a revolta que ela tinha com o avô que ela mexeu demais comigo entendeu porque seria a última pessoa que além do pai o avô e nossa nunca nunca e daquela idade ela já sofria escrevia na cartinha avô eu estou te odiando porque eu te amava muito e você não sei o que aí desenhava geralmente a criança desenha pegando no órgão desenha alguma coisa que é diferente do que pegar na mão e aquilo mexeu muito comigo inclusive já saiu muito na internet essas imagens de cartas de crianças as vezes a criança é muito pequena mas nos desenhos ela acabava denunciando a maioria das vezes muitas vezes nem a professora presta atenção no desenho desenho feio mas é porque ela não tinha essa cultura toda essa luta que se iniciou décadas atrás contra a filia e quanto a questão de estrutura familiar as vezes a gente sabe assim que as meninas acabam ficando muito soltas os meninos também enfim mas tem famílias que deixam muito livres né e essas crianças estão ali pelas ruas as vezes estão em más companhias e já acabam iniciando sexualmente até querendo digamos a gente não tem nem como dizer que uma adolescente nessa idade de 12, 13 anos tem esse discernimento mas as vezes elas dizem que elas querem e é um debate até jurídico quanto a isso se é considerado estupro ou não porque na lei 14 anos para baixo é estupro enfim é considerado né mas o que você diria assim por exemplo para famílias que tem aí adolescentes que as vezes não dão tanta tanta atenção para esses adolescentes deixam muito soltas o que que na sua experiência mas é o seguinte de vai fazer de décadas para cá uma década uma década e meia para cá criou-se muito essa cultura da experimentação e da liberdade entendeu e contrapartida cerceou demais o direito do pai e a mãe cobrar então essa liberdade faz com que ela comecem a ver o mundo de modo diferente sem regras a televisão infelizmente a mídia influi muito nisso aí ah é normal beijar dois, três rapazes é normal fazer isso é normal fazer aquilo então muitas vezes a mãe e o pai ficam um pouco presos nisso aí mas não tira a responsabilidade porque você que é pai que é mãe você tem que chegar assim e é natural da idade mesmo sendo precoce ela se sentir atraído tanto o menino quanto a menina o corpo está desenvolvendo os hormônios estão a toda os rapazes estão criando mais músculo ficando mais viril as meninas já estão desenvolvendo o corpo incrível a menina de 12 anos hoje em dia já está com seios já está com o corpo quase formado então é natural que ela comece a sentir certas sensações mesmo que ela não saiba o que é ela começa a sentir certas sensações e ela quer botar isso para fora gente eu estou ficando bonita estou ficando forte vou mandar nudes o sucesso é nudes então o pai e a mãe tem que ter atenção para isso também ter uma maneira de chegar nos seus filhos e conversar com ele olha minha filha você está mocinha está acontecendo isso não perder muito a rédea da situação por que agora proibir nessa atual circunstância achar que já não dá mais o uso de celular assistir televisão ela se envolver com seu grupo de amigos no colégio entendeu ah mas aí o uso de droga já é outra discussão é mais complicado um pouquinho então na minha opinião essa juventude e alguma geração para cá ficou muito mais difícil de controlar pelo excesso de liberdade pela cultura da experimentação pela restrição dos pais se você dá bronca você está constrangindo se você bate a lei da palmada lógico que não vai espancar o teu filho mas assim tirou um pouco da autoridade dos pais e deu muita liberdade sem pensar na consequência isso que eu falo nas minhas palestras também gente ah mas ela ela quis ela tem 15 anos ela quis ela tem 16 anos ela quis e aí muitos abusadores falam isso ela ficou me atentando ficou mandando nudes para mim que elas mandam isso incrível que pareça não é só 16 não de 12 ela está mandando nudes e muitas vezes o cara vai e não aguenta apesar que quem cabe a ele que é a pessoa de maior evitar isso aí entendeu mas só está passando um parâmetro para você ver a que ponto que está chegando ou eu vou espalhar que você é gay eu acho que é importante você abordar isso é complicado isso aí porque elas querem elas estão poxa eu sou bonito o cara não está prestando atenção em mim e esse excesso de liberdade que foi dado não veio com a consequência se você quer liberdade ah eu vou dar liberdade para meu filho para minha filha senta conversa sobre as consequências pode acontecer isso ah você vai naquele baile funk lá com a tua amiguinha mas pode entrar ah não mas é da escola mas ó pode acontecer isso então isso acontece até com adultos não vai acontecer com adolescentes que são o alvo principal dos pedófilos e abusadores que o assunto é esse e não existe local na igreja tem na ordem jurídica tem na medicina tem qualquer lugar tem é uma coisa que infelizmente está aí é uma realidade bom para a gente encerrar então Sandro relembrando aí quais são as as dicas assim de ouro digamos que você possa dar para as pessoas que convivem com crianças e adolescentes porque aí como existe também abuso dentro de casa né tem professores que estão por ali tem então você tem uma convivência de criança e adolescente o que que você precisa assim observar principalmente para tentar evitar prevenir comportamento atenção só porque os pais que dão atenção aos seus filhos já é 70% do caminho andado e você observar o comportamento do seu filho é muito importante porque são pequenos traços pequenas dicas sinais que eles dão que você já pode evitar alguma coisa pior ok obrigada por ter aceito aí nosso convite pela sua presença aí a gente sabe que é é importantíssimo a gente falar desse assunto né é às vezes as pessoas não gostam e acham que né ah tá muito batido mas se existem muitos casos ainda a gente precisa falar a gente precisa chamar atenção a gente precisa abordar para que de repente às vezes a pessoa abra o olho que do lado dela pode estar acontecendo uma situação né isso a intenção nossa é levar para toda a sociedade nos colégios essa divulgação se você se um colégio quiser por exemplo te chamar para fazer palestra como é que a gente pode que a gente pode passar aqui algum telefone pode pode ou tem uma rede social que você pode eles podem acessar pelo celular é melhor acho que com mais facilidade tá 99316 5592 ok Sandro tá ótimo até uma ressalva eu tô montando tá em fase de produção ainda um livro que eu coloquei sobre o olhar do lobo que é justamente esse nome é a pessoa mais velha com a certa idade de olho na vítima que é a criança sobre o olhar do lobo que vai aglobar testemunhos de pessoas e abusadores e no final assim é o meu ponto de vista do que deve ser feito para evitar ou depois que já aconteceu que o rumo deve tomar tá em fase de produção assim que tiver pronto vou trazer aqui para divulgar ótimo vamos sim vamos divulgar obrigada eu que agradeço nós conversamos hoje com Sandro César Roberto perito criminal falando um pouco sobre o perfil do abusador do pedófilo daquele que vai assediando vai seduzindo né como ele falou aqui já se mudou um pouco esse perfil né a pessoa que vai abordar uma criança um adolescente com intenções de abuso sexual necessariamente ela não chega com violência muitas vezes ela vai seduzindo ela vai conquistando a própria família quando é alguém de fora da família algum amigo algum parente então ele trouxe aqui algumas informações muito importantes para a gente que está no nosso dia a dia às vezes ah na minha vida comigo na minha família não acontece isso mas você tem crianças tem adolescentes próximos a você você trabalha com crianças e adolescentes observe né ficou essa dica aqui do Sandro sempre observar mudança de comportamento e para os pais atenção amor carinho equilíbrio né ele falou aqui as pais estão perdendo um pouco a autoridade as crianças estão ficando soltas no mundo é importante retomar essa autoridade sem opressão mas ficou essa dica aqui para você então se você também está na escola uma faculdade você quiser propor aí uma palestra vou passar de novo o telefone do Sandro para você levar essas palestras aí para a sua área é 993165592 nós podemos também compartilhar essa entrevista ajudar a divulgar essas informações essa entrevista ela fica disponível no site RD News no Youtube também e no Facebook obrigada pela audiência até a próxima Música 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 Música